Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa nave, mais uma semana e mais uma viagem. Então, hoje tenho aqui uma convidada e é uma honra porque é o seu primeiro podcast. Eu já vou apresentá-la. Antes disso, quero-vos deixar aqui a minha sugestão, a minha hidalbatrosa, a minha sugestão literária e trouxe o Cabalian, que é, na realidade, é uma obra muito antiga e fala dos sete princípios herméticos que regem o universo. No fundo são as leis do universo, já falei sobre elas também num livro meu. E aqui tem um documento original, digamos assim. Então, eu acho que é uma super obra e fica, então, a minha sugestão. E vou já apresentar a minha querida Rita, que tem 17 anos de experiência na aviação, mas é como terapeuta e formadora que se tem realizado cada vez mais. Trabalha com meditação, leitura da aura, constelações sistémicas, familiares e organizacionais, círculos, retiros e também a mãe de dois seres lindos. E ela no Instagram, e vou já deixar aqui o Instagram dela para vocês procurarem, é Rita Humana, que eu adoro este nome. Portanto, Ritinha, bem-vinda à nave. Obrigada, obrigada, obrigada. Sabes que é uma grande honra estar aqui contigo, sendo o teu primeiro, a tua primeira viagem num podcast. Estou aqui a sentir-me muito honrada por isso e muito feliz de ter cá. Eu acho que tu és maravilhosa, linda de morrer, cheia de skills e de potencial. E é mesmo um prazer poder dar-te a conhecer a mais pessoas. Agora, fico já aqui nervosa, contanto elogio, mas a receber assim de coração. E é muito interessante porque, em relação a esta questão dos elogios, porque eu conheci-te assim, num retiro, e a primeira coisa que tu me disseste foi, és tão gira. E é mesmo, eu acho-te assim... E eu fiquei assim, ok, não é uma questão de insegurança, é uma questão de, não sei, daquele abraço de, talvez o por trás do és tão gira está um reencontro. Sim, sim, e eu acho tão fixe isso de nós nos podermos elogiar, sabes, e de nos podermos puxar para cima, eu acho que é tão bom. E tão importante agora. É tão bom receber isso, não é? Super importante, nos tempos que vivemos. Sim, sem dúvida. Olha, então, doar para o espaço, neste caso para o espaço interior, e ganda volta que a tua vida tem dado, como é que tu entras neste caminho? Eu sei que tu em off já comentaste comigo que tiveste uma situação de saúde, e isso faz-me logo aqui pensar, no outro dia estava a dar uma live e estava a falar precisamente disso, porque eu também entrei neste caminho por causa da minha saúde, e o nosso corpo, eu acho que é tão sábio, tão sábio, que nos coloca no nosso trilho, não é? Mas às vezes através da doença e da dor. É verdade. Eu como tanta gente, porque somos muitos que acabamos por aqui chegar a este mundo de desenvolvimento pessoal, estas terapias alternativas, através de um bloqueio físico. No meu caso foi um acidente de trabalho, que me deixou imobilizada durante algum tempo, e que na altura o que se previa era mudar completamente o rumo da minha vida. Mas eu queria tanto, tanto aquilo, eu queria tanto o mundo da aviação e viajar, e como está tudo certo, acabei por ir procurar respostas nas terapias alternativas. E comecei de uma forma muito simples, através do Reiki, da compreensão do corpo energético, que é quando me perguntam, ah, o que é que eu faço para começar? É logo das primeiras coisas que eu digo. Eu também comecei pelo Reiki. Engraçado. É porque é tão sutil, é tão... É uma iniciação para muita gente. E é um recordar, porque depois fiz formação de Reiki durante muitos anos, hoje em dia já não sinto de fazer, mas recomendo. Sim, mas tu fazias... Eu dava formação. Davas formação de Reiki, sim, eu lembro. Sim, e fiz durante muitos anos, e quando eu fui fazer, quando me propus a fazer, foi porque eu estava na formação, e a primeira coisa que me surgiu foi, toda a gente precisa de saber isto. Toda a gente precisa de se lembrar disto. Isto é tão simples, e eu começava as formações e dizia sempre, tudo aquilo que eu vos vou dizer, vocês já sabem. Eu não vos vou ensinar nada, eu vou vos recordar. Não só no Reiki, mas em tudo aquilo que eu me proponho. Mas o Reiki, pronto, foi o início, depois a meditação, a meditação das rosas, a leitura da aura, que trouxe muita disciplina na meditação, que é isso que a leitura da aura faz. O trabalhar com a intuição, e por aí foi até onde eu estou agora, neste abraçar círculos, gosto muito de estar em círculo, na partilha, e foi isto, fez muito sentido esta transição. Aliás, a aviação permitiu-me, durante muito tempo, poder fazer formações, poder estar como estudante, poder estar como formadora professora, e viajar o mundo. E agora estás a viajar o teu mundo interno, e imagino com a maternidade, não é? Tu tens dois colhotes. Vou fazer uma correção. Eu tenho três filhos. Tens três filhos? Tens três, pronto, ok. Porque abraço a minha enteada, é como se fosse minha filha, não é? Com todo o respeito que tenho pelo papel da mãe, e tenho a benção da mãe dela, e é muito bonito esta comunhão, não é? Esta ligação. E então tenho três filhos, e foi de facto a maternidade que... Que te abriu um novo portal. Que me trouxe muita segurança, aquilo que eu estou a fazer agora, aquilo que é o meu papel, enquanto recordar tudo aquilo que eu trago, da ancestralidade, dos ritos, de passagem, que é o que eu gosto, da recordação do que é que é, os ciclos do sol, os ciclos da lua, e a maternidade trouxe-me isso como um superpoder de uma segurança por eles, por aquilo que nós estamos a deixar às gerações que vêm, e também a segurança pessoal, no sentido de... Eu não me importo se eu for mal interpretada. Estás segura daquilo que tu queres transmitir? Estou porque fico, sinto-me segura, porque é para um bem maior. É por eles. É por todos, e principalmente por eles, porque pode ser um clichê, ah, o que é que vamos deixar para as gerações que vêm? Sim. Mas é muito importante, porque nós temos essa responsabilidade. Sim, sem dúvida. E eu acho que, quando te tornas mãe, de alguma forma, quando te tornas mãe, eu acho que vem muito esse chamado da responsabilidade, em relação a... Que exemplo é que tu queres ser para estes seres, não é? Que vão olhar para ti, e então o que é que tu... O que é que tu lhes queres transmitir, sabes? Eu também nunca tinha tido tanto essa consciência quase diária, de, pá, eu tenho que fazer o meu melhor hoje, outra vez. Mesmo que o meu melhor hoje seja só os mínimos. Sim. É muito importante ter essa consciência, não é? De, pá, de dares o teu melhor por eles. É uma coisa, é um propósito maior, quase, não é? É isso. É uma herança. É a maior e melhor herança que tu lhes podes deixar. Sem dúvida. Valores. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Ritinha, eu acompanho-te já há imenso tempo, gosto imenso de ti e da forma genuína como tu comunicas. Acho que tens mesmo esse dom da transparência. E é engraçado, porque eu estava a pensar, ok, vamos ter uma conversa. Que temas é que podem ser interessantes puxar para aqui? E nos últimos dias, tu tens partilhado muito sobre a espiritualidade. E partilhaste uma coisa que eu acho que nunca falámos aqui no podcast. Eu acho que pode ser um bom tema para refletir. Tu há dias partilhaste sobre aquele documentário das Twin Flames, que eu também já vi, que é um documentário surreal, na minha opinião. Mais um, não é? Eu vou correndo na Netflix todos os documentários sobre gurus e sobre... Também eu. Vejo todos. Também eu. E acho inacreditável. Portanto, e tu tens partilhado nos últimos dias sobre isso, sobre essa manipulação que existe muitas vezes neste mundo do autoconhecimento, da espiritualidade e esta falta de, sei lá, autenticidade. O que é que... Fica a sugestão, não é? Para quem quiser ver também. Não é assim muito fácil de digerir. Não. Nada. Mas o que é que aquele documentário te fez, assim, refletir? Tanta coisa. Porque uma pessoa vai vendo... A cada episódio surgem novos temas. Mas pegando na autenticidade, e que se fala muito da autenticidade, e eu busco muito a autenticidade nos bastidores, quando ninguém está a ver. E nós vivemos num mundo que, por causa da tecnologia, do avanço da tecnologia, que é bom, traz muitas coisas positivas, mas coloca-nos às vezes num lugar que não é real. Sim. Que... De ilusão, do parecer. Não é? Então, quem és tu quando ninguém está a ver? E quando nós trabalhamos muito essa parte, nos nossos bastidores, não é? E das nossas feridas, e agarrar tudo. Agarrar a sombra, agarrar tudo. Eu também sou assim. Eu também sou aquela pessoa que fica nervosa, que fica ansiosa, que se passa, não é? E todos temos sombra. E todos temos sombra, claro. Mas pode ser tão perigoso quando tu não trabalhas em ti a tua sombra, e estás a trabalhar com pessoas. Exatamente. É aí que entra este documentário, que é as pessoas que estão muito fragilizadas e que são muito facilmente manipuladas por pessoas que estão completamente fora do seu centro. e estão completamente focadas numa posição... Aquilo foi o que eu vi, que é o que acontece sempre. A indústria da autocura, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, move milhões. Claro. Move milhões de pessoas e move milhões. Exato. E onde é que está a verdade? Onde é que está a transparência? Onde é que está o sentir? E é fácil de chegar lá, onde é que está na integridade, mas também é muito fácil nós, de repente, entrarmos num caminho... Num pântano. Em que... O que é isto? Onde é que eu estou? E alguns acordam, outros ficam a meio e ali completamente perdidos, a serem... Manipulados. 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 Do outro lado, o que é que eu vejo? Duas pessoas que, através do poder, não só financeiro, mas do poder, do poder por poder, pelo ego, extremamente inteligentes. Uma das coisas que eu vejo é uma inteligência extrema. E sabes o que às vezes me deixa muito incomodada? É que tu, nestes casos de manipulação, de abuso de poder, principalmente na área da autoajuda da espiritualidade, é muito difícil provar que há crimes a acontecer. É extremamente difícil provar. E a maioria dos cultos que nós vemos que existem, que já foram documentados em vários documentários, que eu acho que tem essa... No fundo, pelo menos tem a tentativa de alertar as pessoas, já que a polícia, muitas vezes, não pode fazer nada. O que aparece como lugar comum é que todos esses cursos continuam ativos. Continuam porque há sempre a premissa de as pessoas fizeram porque quiseram. Exato. Exato. E normalmente só acontece alguma coisa quando há, efetivamente, um crime, ou qualquer coisa assim, um homicídio, ou porque, falando nessa premissa, que é... Há, de facto, reportado no documentário um caso de suicídio. Sim. E não interessa porquê? Porque é um suicídio. Porque foi por vontade própria. Exato. E então, de facto, não há como provar. É esta parte muito suscetível e frágil e complexa da mente humana. E que mexer com a mente humana... Tu, na tua experiência, tiveste alguma situação de manipulação? Te sentiste manipulada na tua energia? Eu não. E por isso agradeço imenso todas as pessoas que chegaram ao meu caminho. E achei interessante que eu publiquei na minha página. E perguntei exatamente na minha página. E eu recebi várias mensagens a dizerem que não, mas que souberam de outras pessoas. Ok. Que tinham vivido situações... Situações idênticas. Mas, por exemplo, na minha experiência já tive... Sei lá, relatos de pessoas, por exemplo, vêm fazer uma leitura da hora pela primeira vez. E eu explico tudo muito certinho, porque muito prática, e eu tenho um lado muito racional, e foi isto que me fez também chegar à espiritualidade da forma como eu chego hoje. Eu tive que compreender a mecânica de tudo. E chegam à leitura da hora, existe um guião, existe um formato, existe uma disciplina muito grande por trás. É uma coisa muito... Há um protocolo. Há um protocolo. Há, de facto, um protocolo. E quando chegam e começam, sei lá, por exemplo, já fazem imensas perguntas, que eu sinto que à partida já estão a manipular aquilo que é uma leitura da hora. Ok. Que é um estado meditativo profundo em que nós nos conectamos à energia da outra pessoa e conseguimos fazer uma leitura. Mas é uma leitura abstrata. Apesar de ter conceitos muito concretos, eu não adivinho a vida daquela vida, daquela pessoa. No fim, tenho uma validação. Mas... E o que acontece é que eu já tive relatos de pessoas que eu percebi que foi totalmente manipulado. Ok. Que não é verdadeiro. Ou no Reiki. Ah, fizeram uma iniciação com... Sei lá. Olha, a mim custa-me imenso. Eu vou expor isto assim, depois quem quiser agarra, quem não quiser vai para o lado. Iniciações com 300 e tal pessoas. E pá, me faz um bocadinho de confusão. Por causa do ritual que está por detrás de uma iniciação de Reiki. E a importância que é... Claro. Na altura que eu fiz, já, sei lá, quase no século passado, era algo muito individual. Exatamente. Muito... E eu defendo muito isso. De 10 pessoas. Exatamente. Sim. E há coisas que têm mesmo... Faz todo o sentido ser dessa forma. E vou... Olha, vou aproveitar e vou partilhar também aqui... Alguém me contou, não recentemente, já tem um tempo, mas esta história ficou-me sempre na cabeça, de ter ido, e já não me recordo se... Era um... Era um terapeuta que lhe disse, durante a terapia, a esta pessoa que ela tinha sido abusada. E esta pessoa não tinha qualquer memória de nenhum abuso. O que é que acontece? Moral da história. A pessoa sai desta sessão completamente destroçada por esta notícia. andou ali de terapeuta em terapeuta e de psicoterapeuta em psicoterapeuta a tentar trabalhar um tema que é uma coisa que se viu muito, assistiu muito neste documentário, que é escapar às Twin Flames, este tal que estamos a falar, que é estas sugestões constantes que uma pessoa numa posição vulnerável assuma aquilo como uma verdade e depois o que é que vai fazer com aquela informação? Estás a ver? Então, o que eu quero deixar com esta partilha é a importância obviamente da ética e com quem escolhem fazer algum tipo de trabalho, mas também a importância de filtrar. A importância, alertar muito para isto, a importância de filtrar. Porque todos somos humanos e todos erramos e há muitos episódios e muitas questões de falta de ética hoje em dia na espiritualidade, nas terapias, na psicologia, nas diversas áreas, não é? É muito importante filtrar, concordas? Filtrar e por isso é que quando perguntar começa pelo rei ou começa por terapias muito subtis que te vão ajudar a trabalhar internamente. a tua energia e o teu radar, o teu radar para saberes onde é que há uma sugestão e algo que está a ser fabricado e colocado lá. Sim, um implante, uma semente e tu podes escolher nutrir aquilo ou não. Exatamente e facilmente assim, olha, agora estou a sentir que realmente fui abusada porque o meu corpo já está a manifestar isto. Isto é muito complexo, por isso é que, por exemplo, as constelações eu acho que é uma ferramenta incrível para se... porque ali não há como manipular. Está ali à frente. Só se os representantes forem todos pagos. Está ali à frente ou se os bonecos estiverem em vida própria. Porque não há como. Então há formas de nós irmos ao encontro da verdade. E há pouco tempo também partilhei um vídeo sobre sobre esta questão da guerra em Israel e da espiritualidade real que é foi acabou por acontecer um massacre não é? Num festival que tem por base tem uma base espiritual não é? Então cada vez que a bandeira vermelha aciona logo cada vez que eu ouço alguém porque eu estou neste lugar e agora estou muito protegido e eu consigo curar-te e eu consigo fazer e eu consigo sei lá ler e saber que tu na tua vida ou não só colocar ali um trauma mas já ouvi casos também de tensão por tais e células cancerígenas e isso isto é uma sugestão também que pode desenvolver uma doença claro portanto este lugar de gurus é um perigo é um perigo é um perigo e o perigo maior é que acreditam mesmo que são e tem que haver uma responsabilidade muito grande enquanto terapeutas porque depois há muitas pessoas que vivem a sua verdade e depois chegam quem foi tratado quem foi guiado por estes falsos gurus não é? que vivem no ego no poder e depois nós temos que sustentar e às vezes e sustentamos não é? mas com dor porque não estamos todos no mesmo propósito pode comprometer também o trabalho de quem está a fazer um bom trabalho na verdade exatamente e para fecharmos este tema eu acho que aqui o que sinto de sublinhar é mesmo a importância de qualquer pessoa que trabalha com pessoas e que trabalha com histórias de vida é muito importante fazer o seu próprio trabalho diariamente e para a vida sempre diariamente e para a vida porque o nosso trabalho pessoal de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento eu acho que é o que nos traz a humildade a humildade que é tão importante de percebermos que somos humanos e que temos muita coisa para trabalhar e que temos muita sombra para integrar então isso é condição sine qua non para trabalhar com outras pessoas é terapia para todos e sempre porque não é não há um ponto final olha então continuando aqui pelo tema da autenticidade que eu sei que é um tema que te apaixona lembrei-me daquela frase que até escrevi aqui na minha cábula e fora das redes sociais como é que como é que tu estás é uma frase que que circulou muito pelas redes sociais para trazer essa mensagem de fora dos stories como é que tu estás humm e eu faz muito sentido porque porque vejo muito e no outro dia também fiz um post sobre isso esta esta propaganda da felicidade nas redes sociais e que parece que já ninguém tem o direito de pá de ter um dia mau é é doloroso às vezes até uma pessoa abre o Instagram isto é isto também é um caminho muito perigoso uma pessoa abre o Instagram e isto está tudo bem principalmente eu fiz um post há pouco tempo sobre isso sobre a maternidade na maternidade e falava até com uma amiga e dizia-lhe olha eu eu sinto que tenho um problema porque às vezes vivo num caos e depois olha e vejo as fotografias todas incríveis maravilhosas e este post surgiu porque uma situação muito simples que acontece diariamente alugámos uma autocaravana e fomos os 5 alugámos nada mentira comprámos uma autocaravana e fomos os 5 com o intuito de fazer negócio a seguir olha lá fomos e expectativas lá em cima mas super cá espetacular nós já tínhamos ido N vezes por ser que quisemos investir eu e o Duarte não é até com a Madalena só mas os 5 ainda não bem foi o caos as duas primeiras noites foram horríveis foram horríveis mesmo as nossas expectativas estavam tão altas é a vida a acontecer e eu já tinha visto tantos casais com tantos filhos com fotografias incríveis produções incríveis mensagens tudo e parece tudo tão fácil tão lindo eu assim bem eu só tenho 3 famílias com 6 eu assim mas como como e acabei por fazer uma publicação que não é o que parece um banho de realidade um banho de realidade que isto não é o que parece e no fim até disse pá por favor digam-me se sou única alguém que me abraça no meio desta tempestade que eu sinto-me à deriva em alto mar no meio destas emoções todas sinto-me louca foi incrível o feedback não é de mães de pais claro de toda a gente porque até o próprio Eduardo me dizia eu às vezes acho que há um problema que nós temos um problema e eu assim espera aí e não porque até nós que sabemos que isto é falso não é que acaba por muitas vezes ser falso e que nós precisamos destes banhos de realidade nós precisamos muito disto desta olha agora pronto já fomos ali a um extremo agora vamos lá ao outro certo verdadeiramente temos sombra também nos passamos também somos pais a aprender também somos seres humanos individuais que são pais portanto assim uma grande confusão não é e a realidade é esta que não dá para não é não é tudo lindo maravilhoso e e também me leva a este ok vamos expor podemos expor a nossa vida mas bora trabalhar aqui nos bastidores como é que nós queremos expor a nossa vida que é para haver aqui autenticidade claro porque quando não há este link depois da vida começa-se a atrapalhar toda por causa disto porque eu quero parecer uma coisa mas na realidade sou outra como é que se como é que tu tu agora também tens uma página que é pública e como é que tu fazes esse trabalho para quando vens para os holafotes e quando vens partilhar alguma coisa realmente tragas esse essa verdade contigo falas muito nessa questão da autenticidade nos bastidores não é fora daquilo que que é mostrado mas também depois tu vens mostrar com uma intenção não é? és intencional naquilo que tu vens que tu vens mostrar não expomos tudo obviamente não mas ou seja há uma intenção e há uma mensagem há um propósito a página Rita Humana não surgiu inicialmente com este nome mas quando surgiu foi foi no culminar de um ano muito muito difícil para mim que também lá está a espiritualidade na realidade que é quando nós entramos neste mundo não é um la la land abrem-se muitas caixas de Pandora e depois nós temos que gerir tudo aquilo que vem não é desta da avalanche e eu fui sendo moldada e limada nestas arestas todas e aí é que eu descobri a minha verdade e uma das coisas que me aconteceu nesse ano foi além de ter tido um problema de acne severo e de ter tido que tomar medicação para isso quando eu estava em modo vegan extremista em que não tomo medicamentos não vou agora o meu corpo tem a capacidade há uma arrogância interna eu estava eu estava ali num modo um bocadinho arrogante mas receptiva e a vida mostrou-me tudo ao contrário até tive foi também partilhando aqui um bocadinho minha mãe doente em coma eu a ver aquele cenário todo do hospital os enfermeiros e equipas incríveis super abertos a terapias alternativas e ok estamos todos juntos nisto mas precisei de ir ali àquele extremo e depois a vida devolve-me ao caminho do meio e foi neste caminho do meio que eu percebi ok está aqui a minha verdade está aqui a minha autenticidade e está principalmente quando as pessoas me apontavam o dedo e diziam mas tu és tão espiritual porque é que estás doente então mas como é que tu és tão espiritual porque vais para festivais e bebes uns copos e assim calma como? olha sou super tenho super poderes e não sei de repente virei Deus e não sei e foi isso acho que há essa associação agora já não mas eu acho que já há uns anos sim e não fui a única tive várias pessoas à minha volta que também tiveram questionavam que eram questionadas que eram questionadas e eu fico ok espera aí está e foi aí que pronto isto é o caminho a ser trilhado e foi aí que surge a página rita humana que é somos todos humanos a espiritualidade é na terra sim e ficamos doentes cada um tem a sua bagagem cada um tem os seus processos o que é que acontece quando eu a minha página tem seis anos e eu nem sempre estive presente na minha última gravidez portanto tive um ano fora completamente fora porque eu tive a digerir duas perdas estacionais com uma gravidez em que todas as mães me vão compreender se eu tiver este bebê nos braços vai ser incrível então foi o que é que eu quero da minha página aí deixou de ser ok já tenho a minha página bem definida eu quero a minha verdade eu quero passar a minha verdade eu quero trazer a verdade de todos ao mundo mas então fiz uma transição como é que eu vou fazer isto escolhe e foi aí que eu percebi ok autenticidade primeiro tem que vir pela nossa ligação com a natureza se nós não nos ligarmos à natureza não há como não há um caminho porque existem rites de passagem todos os anos para nós mulheres todos os meses ciclos do sol ciclos da lua são coisas tão pequeninas tão básicas mas tão importantes super importantes são grandes na verdade e às vezes há muita desconexão de facto com a natureza que na verdade somos nós somos nós nós somos a natureza somos os elementos todos somos as estações todas é isso então a autenticidade eu acho que o caminho para a autenticidade é como eu falo muito da roda da medicina é isso é as quatro direções as quatro estações as quatro as fases principais da lua os elementos quando nós nos conectamos dessa forma simples encontramos a nossa autenticidade deixa ver onde é que eu estou bem a minha vida está uma grande confusão como está agora toda a gente fala muito não é assim pessoal estamos no outono é normal está tudo a ser abanado para largar folhas porque eles estão simples deixem ir é importante fazer eu também me rejo sempre pela roda do ano e aprendi naturalmente a aceitar os convites da vida e da natureza a cada vez que chega um equinócio um solstício a cada vez que muda o ritmo da terra e sem dúvida que agora eu noto pelas pessoas que estão mais próximas de mim tantos términos tantas coisas a acabarem agora no outono sim 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 tantos términos tantas tanto deixar ir tanta sombra a vir à flor da pele nem há como não é não há como fugir a isto e então voltando àquela questão de como é que eu trabalho isto ora estou ou não estou eu vou com o flow se eu tiver que sair durante uns meses eu vou sair durante uns meses ah tens que fazer três publicações por semana e tens que fazer x para o seu assim olha um dia eu vou fazer isso se tiver alguém que possa fazer isso por mim porque senão eu não vou estar eu não consigo estar nessa demanda não é não consigo se não é real para ti senão não dá para ser não é real não é autêntico e vou contra aquilo que eu quero da minha página não é que é ainda sentes que há muita necessidade de pertencer ainda sentes que há muito se calhar muitas pessoas que se forçam a fazer determinadas coisas ou a estar ativas de determinada maneira por essa questão não é da pertença do do ser incluída do ser vista sim porque quando nós estamos fora do nosso centro temos que ir procurar um tu já passaste por isso também ou não o que eu sinto que passei acontece com muitas pessoas que quando começam neste caminho do desenvolvimento pessoal da espiritualidade e talvez possas ter sentido também um bocadinho que é onde é que está a minha tribo agora porque de repente ninguém fala não é ninguém fala mas é parece que estou a falar chinês para toda a gente há uma fase em que há um gap há uma transição e por isso é que eu lembro-me foi na fase da leitura da aura quando acabei o curso de leitura da aura também foi na altura que eu estava a aprender mais sobre xamanismo apesar de ter estado muito presente sempre na minha vida muitas coisas desconstruírem-se então é a vida a alinhar-te com as pessoas que não é aí uns são melhores outros são piores cada um serve o seu propósito no tempo que tem de ser e nessa fase senti-me um bocadinho perdida onde é que eu estou por onde é que eu vou ok também percebi que houve pessoas que se foram embora houve pessoas que ficaram e que acabaram por compreender a minha língua porquê? porque eu própria também já estava receptiva portanto isto é um um efeito espalhão eu acho que eu recebo muitas vezes essas mensagens de seguidores de seguidoras a dizer que que não que se sentem perdidas e desapoiadas porque entraram neste mundo do autoconhecimento e de repente parece que estão desajustadas ou seja as pessoas questionam ai tu agora vais para essas coisas e sentem um bocado ou se sentem desidentificadas com as conversas dos mesmos ambientes dos mesmos círculos de pessoas o que é que tu dirias a alguém que está agora nessa fase a sentir que bom já não me identifico com o meu passado no fundo com estes meios estas conversas este tipo de ambientes ou de conversas mas também ainda não encontrou a sua a sua tribo não é? está nessa fase de gap eu diria olha primeiro uma coisa que vários que eu chamo mestres professores que eu fui encontrando ao longo do caminho e cada vez que eu me propunha algo como foi por exemplo o curso da leitura da hora que traz muita transformação ou até das constelações ou do xamanismo que é não tomem decisões agora enquanto estão no processo não tomem não tomem decisões porque às vezes como nós estamos a fazer esta transformação podemos entrar naquela na arrogância que eu falava porque há um bocadinho isso às vezes de repente parece que temos ah uau tenho super poderes posso entrar nessa arrogância então cuidado com isso porque podemos estar a afastar pessoas que realmente também precisam de estar no nosso caminho isto leva muitas vezes também àquela questão de ah mas o meu companheiro não é nada destas coisas é muito cético é muito prático é muito racional eu tenho uma pessoa ao meu lado que é muito sensível a tudo isto que eu trago que eu trago para a casa para a casa e que abordo com ele todos os temas mas ele não faz as mesmas coisas que eu ele não faz as mesmas terapias que eu e não tem que fazer ele faz da maneira que ele tem que fazer e nós conectamos os dois no outro lado e para mim é importantíssimo que assim seja porque eu sou tão vivo às vezes tão cá em cima que ele traz essas raízes traz essas raízes por isso não tomem decisões e não afastem pessoas porque ah não fala bem a mesma língua não percebem aquilo que eu digo cuidado com isso porque é tudo uma questão de equilíbrio e é muito importante também termos essas pessoas ao nosso lado e respeitar nós não temos que estar todos no mesmo processo é por isso que existem tantas terapias e cada um escolhe aquilo que e às vezes não tem que ser necessariamente uma terapia eu conto muitas vezes esta história de viver há muitos muitos anos vivia com um grande amigo meu que era professor de mergulho e eu andava nestas andanças e no início na minha arrogância de achar que os retiros e as cerimónias e a ayahuasca e aquelas coisas é que eram e queria levá-lo e queria arrastá-lo comigo para tudo e ele um dia com muito amor ele não fazia nada destas coisas e ele com muito amor um dia sentou-se comigo olhou-me nos olhos assim com aquele olhar doce que ele tinha e disse-me amiga o meu retiro a minha terapia é estar no fundo do mar eu choro quando estou no fundo do mar eu aprecio e fico presente e aprecio a beleza da vida e eu conecto-me com Deus ali e aquilo para mim foi uma das maiores lições que eu aprendi neste caminho foi perceber que uau afinal há tantos caminhos para chegar a ti não é? completamente e não tem que ser e nós às vezes temos essa arrogância e é verdade de achar que o caminho que nós estamos a seguir é que é o caminho para toda a gente e eu acho que há uma fase que assim que assim é eu dou muitas vezes o exemplo dos meus pais que a minha mãe é muito católica o meu pai nada a zero não religião não tem propriamente uma religião e eu cresci assim eu cresci neste os meus pais ensinaram-me deram-me os valores deram-me aquilo que era preciso eu encontro-me com a minha mãe num ponto muito interessante que eu descobri porque é que ela rejeita um bocadinho este este meu caminho hoje em dia já não é bem rejeitado mas como rejeitou no início e percebi onde é que estavam os medos dela através da história dela bem complexa e eu encontro-me com ela num caminho do meio que é por exemplo eu vou a Fátima com ela e ela vai à missa e eu faço questão de ir porque primeiro é um lugar que é assim uma coisa em termos energéticos é poderoso existem estes lugares de poder energeticamente depois porque me devolvo muito ao meu lado feminino da mãe e então fazer este caminho com ela é muito bonito é voltar a um lugar que é só nosso e ela vai à missa e eu fico cá fora a passear não posso ir lá dentro ter com ela também sento-me ao lado dela e às vezes ela pede-me ficas aqui e eu fico porque não está tudo certo encontrei-me o caminho do meio ali com ela e depois tenho um pai que militar foi gestor uma vida entrar a números que me ensinou essa parte e de repente na vida dele mudou tanta coisa e eu fiz os três níveis de Reiki com ele com ele ao meu lado também tirou o curso de leitura da Aura fez imensas coisas só para ele só para como estudante então o meu pai fala a mesma língua e eu não preciso falar a mesma língua com a minha mãe e está tudo bem encontrando-nos todos no caminho e o meu irmão brinca e diz assim vou alinhar os chacres e vai surfar e também não precisa de vai ouvindo e fica ok e está tudo certo e está tudo certo e percebi que à minha volta não temos que falar todos a mesma língua e falamos a mesma língua energeticamente se me faça entender sim no fundo encontram-nos todos no mesmo sítio sim sim nesse amor nessa fé nessa conexão sim incrível sim é uma mensagem muito importante essa sim olha Rita e para terminarmos o que é que é para ti essa eu sei que nós gostamos muito da frase do ser espiritual é ser real tu também gostas muito dessa frase o que é que é para ti então o que é que isto significa na tua vida e na tua prática também olha eu uso muito o exemplo dos quatro corpos não é o físico mental emocional e espiritual e é a mesma união de tudo isto o ser espiritual é eu trabalhar a minha mente seja de que forma for e atenção que eu trabalhar a minha mente não é só fazer por exemplo psicoterapia ou outro tipo de terapias que equilibrem a mente no meu caso porque adoro é fazer é jogos enigmas testes de coeficiente de inteligência porque não quer dizer que seja um espetacular mas gosto disso gosto dessa isso é trabalhar a minha mente gosto dessa parte matemática e mecânica da coisa o emocional através de de exercícios do que fores e o físico fazer exercício físico aventuras ter viagens sei lá eu adoro montanhas russas essas loucuras todas assim mais radicais isto é ser espiritual também por isso é que nos encontramos todos no meio uns se calhar mais ligados à espiritualidade outros mais à mente outros mais ao emocional outros mais ao físico mas somos um somos um e que trabalhando isto tudo é aqui é ser espiritual é sermos humanos e vivermos a experiência humana aqui na terra porque quanto mais estamos cá fora e tu te falavas há pouco aqui um parênteses do ayahuasca e das plantas medicinais e da minha experiência também quando entrei nesse mundo é outro salto é outro uau o que é isto mais uma dimensão outra dimensão e foi aí que eu entrei na arrogância foi precisamente aí que eu entrei na arrogância e também foi aí que eu levei a maior chapada que é tudo aquilo que tu faças por uso recreativo vais sofrer consequências porque tu vives na terra não vives lá em cima e comecei a levar assim uns chapadões a sério e a perceber que uou não posso brincar com isto não dá como mais e até só que estou a falar de coisas muito simples como até beber uns copos e descontrolar não dá não dá para mim não estou a dizer que não dá para ti nesse nível de consciência onde tu estás e essa foi a minha responsabilidade foi ok está ali a tua arrogância também está ali a tua responsabilidade agora encontrei o caminho do meio e vê até onde é que tu podes ir é um grande exercício acho que é uma grande mensagem essa do caminho do meio que tu trazes de estarmos presentes para perceber ok qual é que é o ponto de coerência entre tudo isto que nós somos por isso é que a meditação seja de que forma for e até só várias formas de meditar é a grande ferramenta porque é isso que quando eu estou muito acelerada eu porquê? porque é que eu estou acelerada? ok aonde? o que é que me está a ser pedido? ok vai fazer exercício físico vai desliga das redes sociais precisa estar com alguém precisa estar com amigos porque às vezes também fico muito tempo sozinha em casa são estes é aqui o radar não é? as bandeiras vermelhas onde é que ok e a meditação traz isso respirar fundo não é? onde é que eu estou? onde é que eu fui? volta exato às vezes é isso é tipo onde é que eu fui? ah, incrível Ritinha que é uma conversa vejo vejo primeiro podcast que lindo obrigada super feliz de teres vindo acho que foi uma grande conversa uma grande estreia e quero deixar aqui a sugestão para as pessoas que nos ouvem ou que nos veem para te conhecerem melhor e tenho a certeza que em ti vão encontrar esse lugar humano que eu acho que faz tanta falta hoje em dia trazermos esta humanidade cada vez mais uns para os outros este espelho de humanidade sermos este espelho por isso quero-te agradecer muito por teres vindo obrigada por teres aceito este desafio e até breve sim até breve espero que sim por aí não sei agradeço-te muito 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 este convite e pronto olha estou aqui para aquilo que vier até mim também e pronto quem quiser conhecer o meu trabalho também claro está aí Rita Humana sim tcharam obrigada querida obrigada obrigada também a vocês que nos escutaram que nos viram para a semana estamos de volta com mais um convidado ou convidada que nos leva a viajar para dentro até já tcharam 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 tcharam